Eu quero saudar a amada igreja virtual que está assistindo de maneira excepcional o culto em suas casas. Nós estamos aqui no Brasil, em pelo menos mais de uma dezena de estados, confinados. E a igreja, quando se reúne, realmente recebe as bênçãos de Deus. Cristo disse em Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Hebreus 9, 25 diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, a igreja reunida recebe as bênçãos de Deus. Mas, excepcionalmente, por uma questão de saúde, e principalmente porque as autoridades determinam que não devem haver aglomerações, muitos de nós não nos estamos reunindo. Mas, mesmo assim, podemos receber a bênção da palavra de Deus. Nesse momento, nós estamos sem a possibilidade de receber a bênção da comunhão presencial dos irmãos. Que é algo realmente importante. Mas, nós podemos receber a bênção de ouvir a palavra de Deus. E, se ouvirmos a palavra de Deus, nós acompanharmos a palavra de Deus de oração e de comunhão, de vigilância, nós poderíamos receber a bênção que Elias recebeu quando estava no ribeiro de Querite, ali, sendo alimentado pelo Senhor. Ele estava sozinho. E, também, muitos outros, como Moisés, por exemplo, na presença do Senhor no Monte Sinai, estava sozinho também. Então, é possível recebermos a bênção de Deus mesmo sozinhos. Mas, em breve, se Deus quiser, vamos estar nos reunindo novamente para desfrutarmos da companhia dos irmãos nas nossas igrejas. E o assunto que tem ocupado praticamente 100% do noticiário, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o coronavírus. Uma epidemia que está assustando as nossas autoridades, assustando as pessoas em geral, assustando os homens da ciência. E, nós vamos considerar que o coronavírus e as demais epidemias, elas estão dentro de um calendário divino para o tempo em que nós vivemos. A palavra de Deus diz em Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E, aqui, nós encontramos uma verdade muito importante. O povo de Deus não é ignorante. Ele não é alheio às coisas que acontecem ao seu redor. Ao contrário, o povo de Deus tem uma visão ampla dos grandes fatos do mundo, porque recebe esse conhecimento do próprio Deus, através da palavra profética. Deus tem uma estratégia no tempo, para que o seu plano se cumpra. E, para Deus, não existe a barreira do futuro. Deus transita pelo futuro, pelo passado, como se fosse hoje. Então, Deus sabe tudo o que vai acontecer. Os planos de Deus vão se cumprir, vão se concretizar. E isso não depende de nós. O calendário divino vai se cumprir de acordo com a vontade de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, podemos conhecer os seus planos com antecedência. Deus nos dá esse privilégio de conhecer os seus planos antes que os fatos aconteçam. E nós podemos conhecer os planos de Deus através do estudo das profecias. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, na primeira parte, diz assim, Então, a palavra profética é comparada a uma luz que ilumina o que está encoberto. Interessante que a palavra de Deus, em um sentido mais amplo, é uma luz também. Por exemplo, o Salmo 119, 105, diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem é dirigido pela palavra de Deus não anda em trevas. Ou seja, ele conhece os fatos que acontecem no mundo. O que há por trás dos grandes fatos mundiais? Qual será o resultado desses fatos no curto, no médio e no longo prazo? Nós não sabemos. Há muitas teorias a respeito. Mas o cristão que conhece as profecias tem uma visão ampla dos grandes fatos do mundo. Ele conhece o quadro geral do período em que nós estamos vivendo. Vejam o que diz o Espírito de profecia. As profecias que o grande Eu Sou tem dado em sua palavra, unindo elo com elo na cadeia dos acontecimentos da eternidade no passado, a eternidade no futuro, dizem-nos onde estamos hoje na sucessão dos séculos. e o que se pode esperar no tempo por vir. Tudo o que a profecia tem predito que haveria de acontecer até o presente tem tomado lugar nas páginas da história. E podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido no seu devido tempo. Então, as profecias não falham. O que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro é revelado a nós pela palavra profética. E, através do estudo das profecias, nós podemos ter uma ideia do que vai acontecendo por vir. Porque o que a profecia prediz se cumpre. Isso é confirmado nas páginas da história, mas também é certo que vai acontecer no futuro. Então, quando nós vemos que o que está acontecendo ao nosso redor coincide com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus já previu com tanta antecedência, quando nós vemos essa coincidência, essa confirmação da palavra de Deus, então o nosso coração se tranquiliza. Nós somos confortados. Nos sentimos calmos. Sentimos paz. Por quê? Porque percebemos que o nosso Deus tem em suas mãos o controle dos fatos mundiais. O nosso Deus tem em suas mãos o controle da história. E como nós sabemos disso? Através da profecia. Segunda Crônicas, 20, verso 20. Última parte. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. E aqui está o segredo da verdadeira segurança. Acreditar no que Deus diz através dos seus profetas. Acreditar no que Deus diz traz segurança. Traz estabilidade. Traz tranquilidade. Hoje o mundo em que nós vivemos está caótico. O ambiente é em insegurança. A cada hora surge uma teoria diferente, inclusive em relação ao coronavírus mesmo. Teorias diferentes. Autoridades falam coisas diferentes. Por quê? Porque as pessoas em geral, inclusive as autoridades, inclusive os cientistas, não consideram o que Deus diz. O mundo está distante de Deus. E hoje nós vivemos em um período que é denominado o tempo do fim. é um período delimitado pela Bíblia. A Bíblia revela o início e o fim desse período. Bem, o início do tempo do fim tem uma data certa. Nós vamos ver a importância de entendermos o período em que estamos vivendo para que possamos discernir os fatos que estão acontecendo diante de nós. O início do tempo do fim foi revelado na Bíblia em quatro oportunidades, no livro de Daniel, uma vez, e no livro de Apocalipse, três vezes. A data do início do tempo do fim é o ano de 1798. Nesse ano, o Papa Pio VI foi preso pelas forças militares de Napoleão Bonaparte. Bem, nós já sabemos o início do tempo do fim. Agora, o que nós sabemos sobre o término do tempo do fim? Não sabemos a data exata, mas sabemos que ela está muito próxima. E também sabemos o fato que vai caracterizar o término do tempo do fim, o que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus a este mundo. Então, o tempo do fim é um período que antecede a volta de Jesus. E nós já estamos nesse período há mais de 220 anos. E qual é a característica principal, o predominante do tempo do fim? É a incredulidade. Cristo, em Lucas 18, 8, fez a seguinte pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na Terra? Quando Cristo vier a esse mundo, a característica principal será da incredulidade. Nós vivemos em uma época de incredulidade. O tempo do fim é o período da incredulidade. As pessoas não se preocupam em agradar a Deus. Não consideram o que diz a palavra de Deus. Se elas considerassem, o mundo não estaria vivendo nessa incerteza em que se encontra. Já pararam para pensar nisso? Nós vivemos, talvez, no período de maior desenvolvimento tecnológico, no período em que se oferece mais conforto às famílias, no período em que os automóveis e as casas e os meios de transporte são tão desenvolvidos. No entanto, talvez nunca tenhamos vivido um período de tanta incerteza, de tanta depressão, de tanto caos. exatamente depois do início do tempo do fim apareceram correntes filosóficas que ignoram a existência de Deus. E essas filosofias predominam na sociedade atual, nas escolas, na mídia e até mesmo em algumas igrejas. Por exemplo, evolucionismo surgiu no século XIX. O evolucionismo é a filosofia segundo a qual na criação das coisas, na concepção biológica do nosso planeta, Deus está ausente. Deus não existe. Então, vejam, uma teoria que ignora a existência de Deus. O materialismo histórico que também surgiu no século XIX. significa que nos meios de vida, na economia, Deus também está ausente. O espiritismo moderno são todas teorias que surgiram no século XIX logo após o início do tempo do fim. Qual o problema dessas teorias? É que elas desconsideram a existência de Deus. Elas fazem troça, debocham da Bíblia e quando um problema como esse do coronavírus aparece, então as pessoas dão ouvidos a dezenas, centenas de explicações. Surgem muitas teorias, mas elas se esquecem de olhar para a palavra de Deus, se esquecem de conferir o que o Senhor diz. Ouça esse texto. Quando em dificuldade os filósofos e homens da ciência buscam satisfazer ao Espírito sem recorrer a Deus, ventilam sua filosofia quanto ao céu e à terra, atribuindo as pragas, pestes, epidemias, terremotos e fomes a motivos expostos por sua suposta ciência. As perguntas relativas à criação e à providência tentam responder dizendo isto é uma lei da natureza. Quando os homens ímpios que governam o mundo se veem diante de pragas, de epidemias, de terremotos, de pestes, coisas que eles não conseguem controlar, que eles não conseguem explicar, então eles se lembram de Deus? Não. E ficam dizendo que são coisas da natureza. Mas quem é o Criador da natureza? É Deus. se os filósofos conferissem o que a Bíblia diz, se os cientistas dessem uma olhada no que a profecia indica, então não estaríamos nessa incerteza, nessa insegurança que estamos experimentando agora. Então esse é o momento de nós voltarmos nossos olhos para a palavra de Deus, para verificar o que dizem as profecias. Vejamos que o próprio Jesus descreveu as características dos dias que antecederiam a sua vinda, antecederiam a sua vinda. Mateus 24, 3, 6 e 7. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ir os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos Senhor, quais serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos estavam curiosos, porque Cristo lhes dissera que ele viria outra vez. E os discípulos pensavam que a segunda vinda de Cristo seria nos dias deles. Assim como pensaram também os apóstolos, os homens fiéis que viveram no passado, os mártires da Idade Média, eles tinham a esperança de ver Jesus voltar. E por isso os discípulos perguntaram, quais serão os sinais da tua vinda? Agora vamos ao verso 6. Cristo disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E verso 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Algumas versões da Bíblia não apresentam a palavra pestes, mas em outras sim, então eu estou usando a versão que fala sobre as pestes, terremotos, guerras. Tudo isso está acontecendo. Essa mesma palavra de Jesus foi repetida, ou foi registrada em Lucas capítulo 21, de 9 a 11. e quando ouvires de guerras e sedições não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e a versão atualizada da Bíblia diz epidemias, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, vários são os sinais da vinda de Cristo e a ocorrência desses sinais nunca foi tão intensa como agora. Irmãos, sempre houveram, sempre houve guerras, sempre houve terremotos, sempre houve fomes, até mesmo epidemias, sempre aconteceu em toda a história do mundo, mas nunca aconteceram de forma tão intensa ao mesmo tempo e em vários lugares como está acontecendo hoje no tempo do fim. Agora, entre esses sinais da vinda de Cristo, eu quero me deter em um deles, que foi mencionado por Jesus, que é as pestilências ou as pestes ou as epidemias, que são a mesma coisa, a peste ou a epidemia mais terrível da história aconteceu no século XIV, o surto principal da peste bubônica, também conhecida como peste negra, que ocorreu na Europa e na Ásia. Mais de 50 milhões de pessoas morreram em quatro anos. Isso correspondia a um terço da população mundial da época e metade dos habitantes da Europa foi dizimada. Essa foi a pior peste. Mas foi a partir do século XIX, ou seja, após o início do tempo do fim, que as epidemias se multiplicaram. Atualmente, as epidemias matam tanto ou mais pessoas do que as guerras, do que os terremotos? Vejam o que diz a inspiração. Desde então, e o texto se refere a 13 novembro de 1833, terremotos, furacões, maremotos, pestes, fomes, destruição por fogo ou por inundações, têm se multiplicado. Então, desde então, desde o início do tempo do fim, os sinais da vinda de Jesus têm aumentado a sua intensidade. Vamos mencionar algumas das grandes epidemias dos últimos 200 anos. Entre 1817 e 1824, a epidemia da cólera, causada por um vibrião, o vibrião da cólera, matou centenas de milhares do mundo. Nós não temos no mundo, nós não temos um número preciso de mortos, mas sabemos que no período de 7 anos morreram centenas de milhares de pessoas. A tuberculose é considerada uma epidemia? Então, no espaço de 100 anos, entre 1850 e 1950, hoje em dia, se a pessoa se medica contra a tuberculose, ela não morre de tuberculose, mas nos organismos que estão com o sistema imunológico enfraquecido, a tuberculose ainda mata. Nos lugares mais pobres do mundo, ela ainda mata muito. Mas entre 1850 e 1950, aproximadamente um bilhão de pessoas morreu em decorrência da tuberculose. A varíola, entre 1896 e 1980, também praticamente um período de quase 100 anos, matou 300 milhões de pessoas. A tifo, uma peste que durou quatro anos, entre 1818 e 1822, matou 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia. A malária ainda não foi erradicada, mata muita gente. desde 1980, matou 3 milhões de pessoas por ano. A AIDS, que também é causada por um vírus, o vírus HIV, desde 1981, matou 22 milhões de pessoas. Mas enfermidades que causaram pânico e desespero no início, mas que agora, apesar de não terem sido curados, continuam provocando mortes. Agora, é interessante uma gripe causada pelo vírus influenza, da qual se fala muito hoje, aconteceu no século XX, no fim da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, no tempo do fim, no tempo do fim, as epidemias se multiplicam. Então, em 1918, 1919, nós tivemos a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Talvez o fato mais terrível do nosso século foi a gripe espanhola. Ou do século XX, nós já estamos no século XXI, foi a gripe espanhola. Em 1968, a gripe de Hong Kong, na China, matou um milhão de pessoas. E agora, já no século XXI, ano 2002, tivemos o SARS, que também é causada por um vírus do tipo influenza, 774 mortes. 2009, 2010, o vírus H1N1, 18.450 mortes no período do surto. mas ele ainda continua matando. No Brasil, no ano passado, morreram quase 800 pessoas em virtude do H1N1. E agora nós temos o coronavírus. Até quinta-feira, quando eu anotei esses dados, 370 mil pessoas haviam sido contaminadas e mais de 16 mil mortes em todo o mundo desde novembro. e aqui no Brasil, até ontem à noite, 92 mortes. E esse número tende a crescer. Talvez nós não alcancemos um pico proporcional de mortes, como na Itália, na Espanha, ou até mesmo nos Estados Unidos ou na China, mas nós ainda vamos ter muitas mortes aqui no nosso querido Brasil. Agora, eu pergunto, esses números assustam você? eu vou dizer por mim, eu fico triste com esse quadro, mas esses números não me surpreendem. Sabe por quê? Porque tudo isso está profetizado. Tudo isso não está fora do calendário de Deus. Mas você pode pensar, mas Deus é cruel. Deus tem prazer em ver o sofrimento e a morte. Não, não é isso. Deus é amoroso normalmente não é ele que provoca as pestes. Vejam o que diz a palavra inspirada. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Ele estudou o segredo dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó quão rapidamente rebanhos e gados servos casas filhos foram assolados seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. retirará suas bênçãos da terra removendo o seu cuidado protetor dos que estão se rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns a fim de favorecer os seus próprios intuitos, mas trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzem à ruína e à desolação. Eu quero interromper um pouco o texto. Você está percebendo como isso já está revelado? como essas moléstias essas desgraças cidades em ruína cidades em desolação calamidades isso está no calendário de Deus não é ele que provoca isso mas ele permite o texto continua mesmo agora ele satanás está em atividade nos acidentes e calamidades no mar e em terra nos grandes incêndios nos violentos furacões e terríveis saravadas nas tempestades inundações ciclones ressacas e terremotos em toda parte e sob milhares de formas satanás está exercendo o seu poder destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome e angústia agora preste atenção comunique comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas que texto que revelação da palavra de Deus parece que este texto se encaixa como uma luva na situação na circunstância que nós estamos vivenciando hoje quem provoca destruição é satanás porque tem prazer nisso para Deus destruir é uma obra estranha Deus já operou destruições no passado e vai operar destruição no futuro mas isso é estranho para ele a bíblia diz em Ezequiel 33 verso 11 que o senhor não tem prazer na morte do ímpio mas sim que ele se converta e viva então o grande destruidor o grande inimigo é satanás ele tem alegria ele sente prazer em ver o sofrimento e a morte mas o controle da história está na mão de satanás? não o controle da história está nas mãos de Deus então satanás só atua até onde Deus permite se Deus quisesse ele poderia impedir satanás de provocar qualquer dano sobre o planeta terra mas nós lemos que o senhor está retirando as suas bênçãos sobre a terra está removendo o seu cuidado protetor sobre as pessoas que desprezam a sua lei é isso que está acontecendo a proteção de Deus sobre esse mundo já não é como era antes as bênçãos de Deus estão sendo gradualmente retiradas porque o mundo o despreza o mundo não aceita a sua lei o mundo debocha da sua palavra então Deus permite veja não é ele que opera mas ele permite que o diabo faça a festa aqui no nosso planeta vocês perceberam que as pestes e as epidemias estão aumentando cada vez mais o intervalo entre uma epidemia e outra cada vez menor as nações estão desmaiando de terror a ciência a tecnologia não são capazes de proteger nem mesmo os países ricos essa epidemia do coronavírus está atingindo mais os países ricos que tem mais tecnologia que tem melhores condições de saneamento básico eles estão sendo mais atingidos mas isso tem um significado o significado é que só existe um que pode nos proteger quem é? é o nosso Deus só ele pode nos proteger e olha que interessante o texto que vamos ler agora perigos provenientes de poder dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente o poder moderador de Deus ainda atua o Senhor ainda intercede o Senhor está segurando ainda os ventos da destruição porque ele tem uma obra a fazer ainda no nosso planeta pessoas ainda precisam ser salvas e por isso nós não estamos vendo uma destruição total mas a taça da ira divina se enche mais e mais a cada dia diz o texto o Espírito de Deus está gradual mas seguramente sendo retirado da terra esse é um texto muito forte o Espírito de Deus está gradual mas seguramente sendo retirado o Espírito de Deus ainda não foi retirado mas ele está sendo gradualmente retirado da terra e esse é o quadro do mundo em que vivemos irmãos a situação não está boa e eu digo isso com muita tristeza aliás eu tenho que dizer não que eu queira mas porque a profecia diz acompanhem comigo esse texto essas calamidades essas epidemias que matam tanta gente não vão parar ainda não estamos no fim o fim vai ser muito pior e de agora em diante as coisas não vão melhorar parece um texto catastrófico né é terrível dizer isso essas epidemias não vão parar as calamidades não vão cessar e nós não estamos no fim ainda Cristo diz quando vocês virem essas coisas guerras epidemias ainda não é o fim porque nos dias que antecedem o fim nos dias mais próximos da vinda de Jesus a situação vai estar ainda pior vamos ler o próximo texto Deus não tenha impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar uma das fontes de vida e nutrição com um veneno fatal não somente é afetada a vida vegetal mas o homem sofre de epidemias essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo as fomes aumentarão epidemias arrebatarão milhares de vidas uma pessoa comum talvez ficaria desesperada com esse texto imagine uma epidemia como coronavírus acontecendo de seis em seis meses imagine uma epidemia com índice de mortalidade cem vezes maior que coronavírus acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo com uma taxa de mortalidade enorme em uma ou duas semanas imagine isso será que a economia resistiria? não será que as pessoas suportariam? não então haveria caos anarquia desespero saques descontrole violência destruição e é isso que vai acontecer nós ainda não chegamos lá mas estamos no caminho coisas terríveis estão por vir esse mundo vai se degradar mais e mais e finalmente vai ser destruído e como nós sabemos dessas coisas? porque está escrito na bíblia porque está profetizado na palavra de Deus então diante desse quadro vem a pergunta qual deve ser a minha reação? qual deve ser a sua reação? desespero? medo? deixa eu dizer uma coisa para você nos próximos dias você vai ouvir muita notícia negativa estatísticas desesperadoras fatos assustadores e eu não digo para você não assistir as notícias mas não fique o dia inteiro ouvindo que fulano está doente beltrano está doente está todo mundo morrendo porque daqui a pouco você vai achar que você está doente também mantenha-se informado mas não fique o dia inteiro ouvindo coisa negativa não daqui a pouco você vai sentir medo também você vai ficar apavorado também talvez as informações sejam até corretas mas deixa eu dizer uma coisa para você não se deixe levar pelo medo uma coisa é uma situação negativa existir isso é uma coisa a outra coisa é você sentir medo sentir pânico e nós como estudiosos da profecia já sabemos que isso vai acontecer e vai piorar não sinta medo não sinta pânico nós realmente estamos enfrentando dias ruins dias maus mas não podemos ser dominados pelo medo essa epidemia e todas as outras que vieram e que virão estão previstas na profecia bíblica e se você lê a bíblia se você lê o Mateus 24 se você lê o Lucas 21 você já sabia que a coisa ia ficar feia não é e a coisa está feia mesmo então não ignore o problema seja responsável siga as recomendações médicas e sanitárias atenda as ordens das autoridades mas não sinta medo não se desespere essa semana eu ouvi um vídeo interessante em que um pastor diz o seguinte olha lave as mãos cubra a boca mas não deixa que o diabo ponha medo em você não tenha medo o medo faz o problema ficar muito maior e você está nas mãos de Deus Lucas 12 32 não temas ó pequeno rebanho porque ao pai agradou dar-te o reino não temas mesmo nos problemas nas provações nas dificuldades Deus tem uma promessa para nós ele disse não temas porque ao pai agradou dar-te o reino e é isso que nos traz esperança é a promessa de Deus a promessa de Deus é ampla as promessas de Deus são muitas na sua palavra mesmo que a pessoa ao seu lado fique doente você ainda tem motivo de se alegrar na promessa que a palavra de Deus faz para você então qual é a sua reação qual deve ser o seu comportamento diante dessa crise eu quero ler 2 Pedro 3 de 10 a 14 a palavra de Deus diz informa recomenda sobre o comportamento que nós devemos adotar mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo-se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão havendo pois de perecer todas estas coisas que pessoas vos convencerem santo trato e piedade aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo-se fundirão mas nós segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça por isso amados aguardando estas coisas procurai que dele sejais achados imaculados irrepreensíveis em paz eis aqui um convite para você que nunca parou para pensar no assunto talvez essa semana de confinamento lhe dê oportunidade de pensar sobre isso lhe dê oportunidade de refletir de acompanhar o raciocínio do apóstolo Pedro notem se você sabe que a vinda de Jesus está próxima se você já sabe que as guerras epidemias inundações fome tudo de ruim vai aumentar mais e mais se você sabe de tudo isso como você deve se comportar Pedro responde aguarde a vinda de Jesus com um comportamento piedoso de santo trato para que quando ele vier você seja encontrado imaculado irrepreensível e em paz esse é o desejo de Deus quando Jesus voltar que você suba com ele para o céu e eu espero que Deus te proteja e te dê muita força para que você possa enfrentar as provações da vida mais essa semana de confinamento na presença do Senhor aguardando a sua vinda esse é meu desejo e minha oração amém